Música Quantos homens eram invernos, verão Voltamos caindo seco no salo da minha mão Eu me rio de cabeça, planta do esporão Apoiado não me toque o perdão da solidão E veneno companheiro desaltado, catador Hoje se toca o primeiro, acendido o meu amor Chega a mão pra cima, sobe, sacode, sacode É quando vem, sacode, sacode, sacode É quando vem, sacode da minha mão Apoiado não me toque o perdão da solidão Com a alicerce pagueia, procura coroa É quando vem, sacode da minha mão Apoiado não me toque o perdão da solidão Com a alicerce pagueia, procura coroa E a cidade vai prender, a galera vai passar Arre, 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 arre E a cidade vem, vira uma leva Arre, 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 arre E vem, a Kisla vai rolar, gente E vem, tem brecha pra você Vou aprender, eu quero arrebentar o ouvido Oh, 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 oh Eu quero ir mais pecado Você te bater no coração Onde você pune, eu também vou Vai, meu pé, não vou curar, vai O tempo agora é isto, só que me ceder E deixando o visão de luz cheia Apoixonado, eu quero mais Joga a camisa, joga a camisa, joga a camisa Arre, 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 arre E a cidade vem, vira uma leva Arre, 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 arre Essa cidade vai tremer E a galera vai zoar Arre, 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 arre Vem, a cidade vem Arre, 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 arre Arre, 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 arre Enlouquecer, enlouquecer, enlouquecer Enlouquecer, enlouquecer Meu Deus, como é bom cantar pra vocês Bom demais